Olá, pessoal! Ei! Então, meus insetos espiões me contaram que o desprezível escudeiro voltou a essas páginas. A esses pântanos. Que desagradável. Eles, amigos detestáveis, estão a caminho de Artya, sem dúvida. Bom, eu logo vou acabar com as aventuras deles. Vou invocar alguns matas escudeiros. Algo rápido e esmagador. Lagartas! Ok. Essas lagartas eram bem agressivas. Oh, meu Deus! Elas explodem! Fala, mulher! Oh, que delícia! Nossa! Olha, que dano lindo! Gostoso! Lado, vem ficando cada vez mais rápido! Ai! Sai! 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 Oh, meu Deus! Como é que foi? Ah! Eu posso pegar! Ah! Que delícia! Que delícia! Morreu! Morre também! Para de fazer igual o Bomberman! Que coisa! Mas se foi! Oi! Olá, meu amigo! Posso ficar contigo? Não, não posso. Vou pegar então um segundo. Mano, eu vi que muita gente estava falando de segredos escondidos. Eu não tenho paciência não, gente. Sinceramente. Desculpa. Mas não vou ficar não. Você detonou aquelas lagartas, cara. Tá bom. Os dois volumes estão seguros de novo? Vocês têm a nossa... Vocês têm a nossa eterna gratidão? Vamos agradecê-los com um show especial! Oh, para uma musa de fogo que acenderia o mais brilhante e saudade do que... Oh, meu Deus! Um reino por um palco. Príncipes para atuar e monarcas para contemplar a cena grandiosa. Olha! Olá! Tudo bem? Esperei tanto para dizer minha grande fala. Oh, meu Deus! Bravo! Vocês arrasaram! Partiu então é nóis! Agora, corajosos aventureiros, saiam! Pela esquerda! Yeah! A sua direita! Cuidem-se! Olá! Como vai? Olá! Não consigo falar com vocês por quê, hein? Deixa eu falar com vocês! Falar com vocês! Eu não tenho nada para falar contigo! Eu não tenho dinheiro! É tudo caro! Ali! Oi, rapaz! Tudo bem? Como é que vai? Shhh! Não façam todo o barulho! O chefe dos insetos vai ouvir! Eita! Vocês estão vendo aqueles olhos de inseto? Aqueles estão ficando cada vez maiores? Eu avisei! Vocês não deviam andar fazendo tanto barulho! Pés sempre causam confusão! Ridículo! Você quer que eu faça kill, porra? Nojento! Yay! Coisa de arte! Ai, gente! Eu fico imaginando... Platinar isso aqui! A dor de cabeça que deve ser... Avancei com muito cuidado! Há um Brutamontes zumbindo do outro lado! Vai vir chefão! Vamos lá! Pontinho conseguiu ouvir o grande inseto pela entrada! Oh! Ele preparou o arco! Era hora de acabar com isso de uma vez por todas! Pior que eu sou ruim com o arco, cara! Eu estou no controle! Foca mesmo o botão! É o RT? Vamos lá! Amigo! O que está acontecendo? Eu não consigo! Eu não consigo! Mano! Eu não consigo! Não consigo! Officer, que vez em TheyCall! Franco! Eu gosto muito! Eu gosto muito! E aí! Senhor, que beschäft? Dificuldade. Como é que esse povo joga jogo de tiro no controle? Não. Meu Deus do céu. Caraca, cara. Que dificuldade. Espera aí. Espera aí. Pontinho sacudiu a poeira e se levantou para lutar mais uma vez. Dá licença. Vamos ver, vamos ver. A sensibilidade está a 50% só. Coloquei para o mouse e agora está bem melhor. Fazer esse aqui no controle é impossível, mano. Nossa senhora, o mouse é muito mais prático. Droga. Vai, vai, vai. Mata. Foi. Tive que usar o mouse. Mouse, mouse, mouse. Controle e sensibilidade muito ruim. O reto foi derrotado. O escudeiro valente triunfou. Lenda. Incrível pontinho. Você empurrou o arco élfico com maestria, escudeiro valente. Ele o serviu bem e agora deve voltar à floresta. Tá bom. Um arco mágico. Quem diria? A saída desse ponto está logo na frente. Se vocês voltarem algum dia, serão recebidos com alegria por todos os habitantes. Bom, menos pelos insetos. Se vocês acabaram com todos eles, é excelente trabalho. Adeus, jovens aventureiros. Adeus, Gina. Adeu. Sobrevivemos ao pântano. Viu? O Bárbaro Aluá disse que o pontinho saiu do roteiro. Mas parece que saiu do roteiro não significa que a taxa foi certa. Não! Nós sacamos a ideia. Nós improvisamos. Improvisação. Curti. Como um solo de bateria. Ou uma pintura livre. Parece bem legal, né? Tá bom. Oi. Aventureiros. Reencontrei meu grande amor. A gaurrinha. O Peixoto me contou tudo sobre como vocês o resgataram. Agradecemos do fundo dos nossos corações. Tá bom. Que pessoas adoráveis. Que bom que se encontraram. Eles parecem tão felizes. Agora vamos para a estrada. Vamos lá, né? Finalmente, nossos heróis saíram do pântano. Que bonitinho! Só os seus rostos eram muito agradáveis. Enquanto seguiam seu caminho. Depois de algum tempo, eles chegaram... A Artya. Chegamos lá. Ah, tô selar. Saudações, turma. Desculpe perder contato no pântano do soneto. A cobertura do Bluetooth foi ainda alimentada. Enfim. Ainda bem que vocês não foram devorados por sanguessugas. Eu tô indo para a cidade de Artya. Em breve vamos juntar a vocês. Enquanto isso, estiquem as pernas. Dê uma olhada por aí. Câmbio e desligo. Oi, minha senhora. Não quero falar com você, não. Violeta! Eu não queria falar, mas acabou falando. Você tá toda suja. Digo. Mais do que normal. O que você andou aprontando? Oi, mãe. Bom, nós estávamos, sabe, nos aventurando e... Oi, senhora, princê-luz. Pois é, a coisa ficou bem feia. O Enfesaldo tá tramando alguma travessura enfesada. Aham. Aham. Ele sempre está. Enfim, é muito bom ver vocês. Você também, Pontinho. Olha a sua última aventura. Não conseguia parar. Aquela parte que você pulou sobre... Mãe! O Pontinho conhece a história. Tá bom, tá bom. Violeta, ouça seu tio castanho se meter uma enrascada. Parece que ele precisa de ajuda. Você pode falar com ele? Ah, gravidade. Tá, mãe. Deixa comigo. Mas, enquanto isso... Vamos destruir tudo que tem nessa cidade? Destrui! Pera. Isso daqui é pra ser o... Warhol? Pandi. Você é o famoso escudorivalente, né? Eu adoraria pintar mil retratos do seu rosto. É, é Warhol. Outro Warhol, mas com uma banana. Isso é só uma cópia do original. Olha, tá escrito Warhol. Outro é que é o contrário. Bom, não importa. Esse suco é delicioso. Também deve dar um bom pigmento. Dave. Mas Dave não reconhecia. Esse é o tio castanho? Olá! Tio castanho, o que aconteceu? É o caju castanha. Não, meu tio. Meus borrachões. Meus porquinhos e chuchudos. Eles ficaram estranhos ontem. Rolando por aí como bolas bolichas rosa e macias. Eles escaparam da fazenda. Vocês podem encontrar destas e de volta. Seis ainda estão perdidos. Tio, encontrar porquinhos é a nossa preferida. Na verdade, nós nunca fizemos isso antes. Mas sei que vamos mandar bem. Tá bom, não quero ver porquinho agora não. Vamos ver essa monanisa verde. Nessa estação, escolher cores vividas. Será quem? Ren. Não sou um cachorro. Tá bom, eu sei. Essa daqui é aquela artista japonesa com... Oh, meu Deus. Eu não vou lembrar o nome dela. Porque o trabalho dela é sempre com pontos. Yayo. É o nome dela de verdade? Não lembro. Tudo fica melhor com bolinhas. Estou tentando cobrir a arte de bolinhas. Mas guarda, não me deixam. E mamushi. Será que é? Yayo e mamushi? Recomendo muito morar dentro de uma abóbora. Se estiver com fome, é só modificar os móveis. Esse aqui é o... O que ficou surdo. Não. É. Arrancou pra pôr ele? Como é o nome dele? Mo? Vou desenhar um lago. Um belo lago azul. E vitórias régeas. Também gosto delas. O que é você? Magre. Não, estou aqui. Ok. Não, esse aqui foi o que arrancou a própria orelha. Os girassóis são lindos. Se você realmente ama a natureza, vai encontrar a beleza em todo lugar. Den... Den... É o Van Gogh. Esse aqui. O que é o Van Gogh. Esse aqui. Hum. Meu conhecimento de arte é meio ruim. Rex. Quem... Quem é esse aqui? Jan. Jin. Amo essa parte da cidade. Desculpa, vou pintá-la um dia. Georgia. O que estão lendo? As abaturas do Escudora Valente, é claro. Livro mais chamada do reino. Eu queria tanto conhecer o Escudora Valente um dia. E caô. Que é o porco ridículo. Vou comprar alguns pincéis mais tarde. do Cerulean. Agora, matéria de arte é vigorante. Isso aqui é a casa do... Dalai... Não. Que... Dalai Lama? Não. O que é isso? Meu Deus do céu. Como é que é o nome do velho? Saulo. Não. Como é que é o nome do cara aqui? O bigode? Parabéns. Você descobriu a coisa mais malha de todas. Eu! Puta que me pariu. Não vou lembrar. Assim eu não lembro. Meu Deus. Não vou conseguir lembrar. E eu não vou procurar não. Tô de saco cheio. Pega. Tem vários artistas aqui. Isso é interessante. A Monalisa ali. A filha da Kahlo. Dando valente. Que honra. Desculpa. A minha vida é que eu não continuo a contar celebridades. Pior que eu acho que aqui. Olha. O arroz tava fazendo. Que legal. Bagagem. Pior que deve ter não só artista. Não só pintor, né? Deve ter outras coisas. Mib. O mistério da Super Manit me fascina. Estou aqui olhando para ela sem parar há três dias. Putz. Esse. Caraca. Esse cara. Meu Deus do céu. Eu não vou lembrar dele. Ash. Estou pintando um autorretrato. Se eu parar para pensar. Sou a única pessoa qualificada para pintar um retrato meu. Frida Kahlo. Gostou das minhas flores? Elas entram o coração de alegria. Só uma flor pode compreender o espírito de outra. Quem é tu? O Picasso? Gosto de pintar os habitantes de arte. Eu desenho as pessoas como eu imagino. Não como eu as vejo. Mona Lisa. Eu amo pintar besouros. Você acha que eles são feitos de ouro? Por que o povo todo tem... Já vi você em Nibis e Injustados. Eu sou pontinhos. Porque eu adoro valente. Eu também sou valente. Minha mãe diz que eu adoro pintar o set. Mas não é bem assim. Eu adoro pintar o set. Vem cá. Banks. Você não me viu aqui. Banks. Que isso? Esse carinha aí é pesado. Me alegra você pensar que todos temos essa força. Mas não temos como tirar esse tal de Nanico do chão. Oi, turma. O Batera tem razão. Se vocês tentarem carregar o Nanico, vão deslocar o corpo todo. Não. Isso exige valentia. Pontinho. Acho que tem um item lá na mesa que pode ser útil. Por que você não sai de uma olhada? Calma, desligo. Hum, um item para mover esse porco? Seria incrível. Acho que precisamos encontrar o daqueles portais. Verde e rodopiantes. Tá. Pai e filho. Jaime. Arte é um lar para vários tipos de artista. Eu gosto de desenhar jogos. Ebes. Eu chamo essa escritura de trilhos. Eu vou lembrar teu nome. Qual é teu nome, cacete? Esse impressionista do caceta. Hans Schucruth. Não, mentira. O que estou desenhando é uma forma brilhante. Com lábios lustrosos. Um crânio. Uma caixa torácica. Um cartão de aniversário para o meu amigo. O monstro. Uh, que escultura assustadora. O grito do monstro. Oh, meu Deus do céu. Eu não vou conseguir lembrar nem que me paguem. Eu queria a real lembrar, mas eu não vou lembrar não. Tem uns aqui que estão fora da minha ossada. Da minha... Extremamente ilimitada. O meu conhecimento de bosta. De artes. Como é que eu vou pegar pra sair? Olha que fora. Como é que eu vou olhar pra fora? Um brilho verde embaixo desse cachorrinho? Parece que ele sentou em um pedaço de magia. Não, meu cható. Chega um pouco pra lá. Você está bem em cima de um negócio importante. Não sou um cachorro. Ah, parece que ele não vai sair. Como eu vou fazer ele sair? Se a gente encontrar o dono, talvez ele colabore. Ah, eu conheço o dono dele. É o senhor Magre. Um sujeito boa... Gente boa de chapéu copo. Oi, senhor Magre. Ah, meu dia, jovem violeta. Eu vou te ver na cidade de novo. Você deu uma esticada. Ou foi o mundo que colheu? É difícil dizer. Como eu posso ajudá-la? É o seu cachorro. Ele está bem em cima de uma coisa importante. Você tem alguma sugestão pra fazer ele sair? Uma pergunta interessante. Infelizmente me deu branco. Não sei se é alguma luz. Um objeto para enxergar a minha inspiração. Preciso... Preciso... De uma maçã. Tá. Vamos achar uma maçã pra você. Onde eu vou arranjar uma maçã? É algum lugar frutado, eu acho. Se é pra achar uma maçã... Eu sei que tem uma pessoa com... Um negócio de fruta não... Olha, olha. Olha só quem está aqui. Oi, Tchik. Oi, Tchik. Oi, Tchik. Há quanto tempo. Manchinha. Vai parar de palhaçada, vocês dois? Hein? Hein? Ridículos. Oi, Sr. Baga. Oi, Violeta. O que eu posso fazer por você? É engraçado o senhor perguntar. Acontece que... Estamos procurando uma maçã. Ora, ora. Vocês vieram ao lugar certo. Tem uma maçã verde fresquinha bem aqui. Brilhante, né? Bom, maçã, sim. Eu sei tudo sobre maçã. Estou cercado de frutas. Pode ficar com essa de graça. O Magri gosta de maçã verde? Maravilha. Valeu mesmo, Sr. Baga. Ah, oi de novo, manchinha. Belo chapéu. Ela está nessa coisa de magia? Pelo menos você ainda não se transformou num sapo? Não sei, não. Olha bem pra cara dela. Ei, pra que essa vibe super negativa? Até mais, manchinha. Lista de Marino. Que zoado. Como é uma delas? Ah, pra sempre foram assim. Eram uns amores na escola. Foi lá que me deram esse apelido. Sabe, eu sempre quis ser boa imaginha artística, mas... Houve alguns... Acidentes. Eu não dei a sala de aula com tita colorida. As pessoas ficaram sem ouvir direito por semanas com tita nos ouvidos. Aí fiquei conhecida como manchinha. Eles gostam de me lembrar disso. Poxa, todo mundo comete erros, né? Não precisa ficar pegando no pé de alguém por causa de um desastre. Ah, simples acidente. Valeu, batera. Mas tudo bem. Isso foi há muito tempo. Não me incomoda mais. De jeito nenhum. Nem um pouquinho. Vai, vamos ver o senhor magre. Dá essa maçã pra esse velho escroto. Aqui está o senhor magre. Uma maçã verde fresquinha. Ah, meu Deus. Estou sentindo inspiração. E posso responder a pergunta que você me fez antes. Sim, a resposta está surgindo da minha mente. Para mover o Ren, meu cachorro, vocês devem lembrá-lo que é a hora da soneca. Ele vai vir até aqui para dormir ao meu lado. Ah, só isso? Bom, tá. Vamos tentar. Valeu, senhor magre. De rir. Uma maçã na cabeça. Mano, tem umas pessoas aqui que eu sei exatamente a referência, mas eu não sei em nome, não sei em nada. Interessante que eu não vi ninguém de música. Ou que eu tenha reconhecido, né? Eu tenha reconhecido ninguém de música. Sei lá, não tem o Frederic Chupin. Não tem o... Ah, Mose. Não, a maioria daqui são artistas plásticos, artistas... Meu Deus do céu, eu não vou lembrar o nome daquele velho. Caraca, cara. Como é que é o nome desse filho da puta aqui, meu Deus do céu? Ai, meu Deus do céu. É um troço bem impressionista. Hum... Eu não vou lembrar. Chega. Chega! Abaixa a opressão. Oi, reizinho. Ah, seu nome, seu magre pediu para te lembrar? Que é hora da sereca. É mesmo. Vou dormir na beira do lago. Se o sonho é uma representação da vida da esperta, então ela também representa o sonho. Au revoir. Será que ele era um filósofo? Ufa, prontinho, galera. Um portal bem reluzente. Vamos lá, né? Rapaz, mudaram tudo de novo. Aposto que foi o corno do Sam. Um... Eu quero comer... Ah... 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 Dada! Ah... E a Bia E não há outra explicação Que bonitinho ele é 3D, mano Pronto, peguei todos Obrigado por trazer bis preciosos e borrachonics de volta Mas ainda falta um, olha ali que é grande, acho que eu não vou conseguir carregá-lo Tá bom, pelo menos eu já peguei esses aí pequenos Tinha uma música diferente Foi o que? Inimigo Toma essa, seu inseto ridículo Pronto, ganhei O nome da conquista é explorador otimista Aí tá escrito assim Tenta pular da mesa Vai lá, vai dar tudo certo Olha Eu não sei se é o meu bluetooth que tá estranho, mas às vezes parece que eu tô apertando e ele não faz o que eu quero Olha o fone de ouvido ali Olha o fone de ouvido ali Olha o fone de ouvido ali O que que você tá fazendo com os fones de ouvido aqui? Vamos sair na parrada então É o jeito Hum, como é que eu passo? Hum, como é que eu passo? O que você tá fazendo com os fones de ouvido aqui? O que você tá fazendo com os fones de ouvido? O que você tá fazendo com os fones de ouvido? É Tá, peguei Arte conceptual Arte conchefes Tem nada, que sem graça Que sem graça Ai meu Deus Ah Então é que... Morra 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 Ok, tem coisa ali dentro, então? Ah não, eu tinha que tivesse Dá para ver ali atrás Toma ele! Ué, dá para pular aqui, mas não é isso Dá para pular ali também, mas não é isso que eu vou fazer não Vamos entrar Não, o sonido foi parar Que bonito! Ah, mas... É um... Uma janela Que bonita janela Oh meu Deus, quase que eu vou Eu tenho que pegar a chave primeiro para liberar ali Ah, a chave aqui Que isso, Jesus Cristo Tá se escondendo de quem? Outro se escondendo Esconde bem Esconde bem Toma 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 Muito bom Muito bom Muito bom Parabéns, Pontinho Que delícia de ver É Isso, nossa forma Nossa forma 3D é o que me acaba Ninguém está te vendo aí não Hein, seu duende Vai abrir a porta A casa da Barbie A casa da Barbie Agora tem que subir Agora tem que subir Vamos lá O que vai ter aqui? Alguma coisa Porque eles não fariam essa casa da Barbie toda grandona assim Sem ter puzzle Não Não A chave estava no medium Falei que nem ia Ia, tem que ter ai que bonitinho como é que eu vou fazer espera que horror oi 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 está ficando preso ah não para ir para a esquerda não vamos subir mais na casa da barra olha que bonitinho é oi 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 simpson Por isso que ele estava preso dentro da marca dos lavados, porque era para matar todos os inimigos. Vamos ver se tem alguém no armário. Saia do armário já! Meu Deus, mais uma manopla? E sem glaça? Pontinho pegou as manoplas da inclinação. Com essas luvas misteriosas, ele tem o poder de mover o mundo. O ZLTR deu manipular o livro. Ah! Coralina, eu vi muita gente não entendendo por que ela é uma minhoca leitora. Então, gente, em inglês existe o termo bookworm. Book, de livro, e worm, minhoca. Esse termo você normalmente usa para falar de uma pessoa, é um adjetivo. Fala de uma pessoa que devora livros. Tipo, ela lê avidamente. Ela é muito leitora. Então, eles usam o termo bookworm para esse tipo de gente. E a Coralina, ela é literalmente uma minhoca leitora. Então, assim... A pessoa que traduziu tentou fazer o máximo que pôde. Mas se as pessoas não tiverem esse background, né? Do... Do... Esse... Conhecimento. Eles não perdem... Eles não pegam a piada. Outro item básico do Barbaluar. Creio que os monópolis da inclinação vão ser muito úteis. E divertidas, se você gosta de inclinar as coisas. Volte ao seu livro e tente usá-las. Vou criar um portal para ajudá-lo no caminho. Obrigado, tio. Vamo lá. Nossa, olha onde eu fui parar. Que loucura, mano. Vamo lá, né? Item escolha. Ei, Pontinho! Hora de testar essas suas manópolas aprimoradas. Vá até o livro e pressione LTRT. Você vai poder ajustar as coisas de uma maneira totalmente nova. Câmbio e desligo. Vamos testar essas manópolas na inclinação. Você deve conseguir inclinar o livro com LTRT. Pronto. Veja só. O Nanico voltou ao lugar dele. Volte para dentro do livro e fale com a turma. Tá bom, né? Péssimo sim, né? Pontinho, bem-vindo de volta. O problema é que você resolveu enquanto você estava fora. Nós vimos ele rolando direto para o banho de lama. Será que você teve que ir lá fora para nada? É, é isso mesmo. Péssimo. Uhul! Todos os meus porquinhos voltaram em segurança. Violeta, amigos estranhos da Violeta. Muito obrigado. Não foi nada, tio. Como agradecimento, fiquem com isso. Ah, tá. Tá bom. Agora eu posso voltar a colher pó de borracha dos meus queridos borrachonks. Ah... Eles são borrachonks. Olá, turma. Bom trabalho com aqueles porquinhos. Eles estão... Eles estão... Eles estão colidindo um com o outro ali, ó. Eu acabei de chegar aos portões do castelo. Venham para cá. Não tem escolha. Não tem escolha, né? Esperem aí. Vocês trouxeram os borrachonks do castelo de volta em segurança. Muito bem, pessoal. Sei que estão no meio de uma missão importante ou coisa assim, mas... Lembre-se de não exagerar. Mãe, vamos ficar bem. O pontinho dá conta de tudo. Você leu os livros dele. Até o escuteiro valente pode precisar de ajuda de vez em quando. O importante é vocês cuidarem um dos outros, tá bom? Pode deixar a senhora pincelos. A encrenca tripla não deixa ninguém na mão. Encrenca tripla... Provavelmente é triple trouble. Porque é muito comum lá fora eles gostarem de fazer essas coisas com um som parecido, né? Então é triple trouble. Vamos ficar bem, mãe. Agora temos que ir. Vamos encontrar a rainha. Ah, bom. Enfim. Mandei lembranças à rainha. Pode deixar. Te amo. Três beijos. Tá? O que tu tá fazendo aí? Jovem e aventureiros. Jovem e aventureiros, que bom ver vocês reunidos. Oi, que bom que estão bem. Ajeitem os cabelos e deem um tapa no visual. Estamos prestes a encontrar a realeza. A propósito, a Rainha Croma sabe tudo sobre a natureza literária do nosso reino. Não se preocupem, ela já está por dentro. Vamos lá! Não tem nem como escolher se eu quero ir entrar ou não. A Rainha está na baranda do castelo. Vou levar vocês até lá. Puta que baralho. Estou com espatulazinha de colorido. O que tem para coar? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Como é que vai? O castelo de Ardip recebe vocês com espitalidade. Ah, cobalto. Espera em tempo. Visite em nossa vasta coleção de arte. Temos um belo quadro de morcego. Morcego. Olá, meu amigo. Nossa, a arte conceitual está bem diferente dessa vez. Dente de leão. Ouvir dizer que tudo começou na Torre do Tomo. Não me surpreende. Alguma coisa daquela coruja gigante me dá arrepios. Arrepios. O Enfesaldo sempre almejou esse trono. Ele nunca vai chegar perto o suficiente para pôr os olhos nisso. Não, conta. Guarda de arte estiver firme. Conta esse escoroído todo. Oi, tio, tudo bem? Eu sei que você está escondido. Sinto muito, não é para admitir de passar aqui. Regras do castelo. Deixa eu pegar aquele tio ali, mano. Fala. Merda. Merda. Vamos lá. Vamos fazer essa porra logo. Porcaria do caralho. Não. Vamos lá. Nossa, deu um. Fulei. Caraca, que vista radical. Olha, aquela montanha irada ali. É a montanha... Ah, também é humilde terra, Natal. Ah, lá vamos nós. Barba-luar. Como é bom vê-lo de novo. Violeta da Terra. Pipo. Ficou muito feliz por terem vindo. E pontinho, como sempre. Esse reino deve muito a sua coragem e heroísmo. Obrigada por tudo que você fez. Vamos lá. O que pode me dizer sobre essa confusão recente? A obra do Enfesaldo de novo, não é? Certamente, Alteza. E com novos truques sujos na manga. Ele tem um novo tipo de metamagia que permite entrar e sair do nosso livro. O Enfesaldo pode usar essa magia para dominar o nosso reino. Ele pode mudar a história do nosso livro para pior. Se a história piorar, nosso livro vai acabar. Esquecido na prateleira. Se isso acontecer, esse reino perderá muita força vital. A história das nossas vidas ficará congelada de uma maneira terrível para sempre. Não podemos deixar que isso aconteça? Não podemos mesmo. Bárbaro Ar, meu velho amigo. O que pode ser feito? O pontinho e o Batera vão achar Enfesaldo e tentar impedir o que ele estiver tramando. A Violeta e eu vamos trabalhar uma magia para neutralizar a metamagia dele. Eu? Ajudar... Você? Sim, minha querida Violeta. Que foi? Você não se acha capaz? Seu talento é indispensável? Violeta, Batera, vocês precisam confiar mais nas suas habilidades. Todos nós temos que nos esforçar se quisermos impedir o Enfesaldo. Pera aí, o que é isso? Tem alguma coisa acontecendo em traco. A rainha vai trocando de cor, é isso mesmo? Eu não tinha percebido. Eu percebi depois. Batera olhou em choque. O que estava acontecendo em sua terra natal? Capítulo 6 Capítulo 6 Metal Pesado E agora vamos de música. Vamos direto para a montanha Trarga. Após uma jornada estimulante pelas selvas de Mana, Ponquinho e Batera chegaram... A montanha Trarga... A montanha Trarga... A montanha Trarga... Eles começaram a escalar a encosta... Subindo até o topo... Para chegar ao fundo... Desse problema... Após uma longa escalada... Eles chegaram a um platô elevado... E aí... Não são tudo. Não são tudo. Molto. Vamos assistir até a arena trarga... Ben contaminaixa um pouco. Quanto tempo? Não precisa ser. Anyway, saca só, é um coelho roqueiro. Saudações, parça. Amiguinho, o que está acontecendo a entrar? A coisa está feia. Omisculância às pontudas, máquinas enormes. Lá no topo da montanha. Seu vilarejo. Valeu, coelhinho. Estamos indo para lá. Valeu, coelho. Vai, já vai fazer. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Hum, bloqueado. O que você está vendo tão bem? Alô? Olá? E aí, Barvaloa? A cobertura do Bluetooth é ótima na montanha. Estou com quatro barras de sinal. Parece que há portais de canhões explosivos por aí. Ótimos para te lançar, pontinha. Vai, se joga. Seja uma bola de canhão. Câmbio de liga. Está aqui, né? Que loucura. Não tinha entendido isso. Vamos ver se eu ganhei dinheiro, porque está completada a situação. Ah, dá para eu sair. Está ficando de noite. Eu não estou conseguindo enxergar nada. Mudou bastante aqui fora já, né? Não tem o que fazer aqui fora, não? Não dá nem para ver direito. Não tem uma iluminação, credo. Não vai ficar saindo assim, não. Cara, você não cansa de surpreender. Ih, meu Deus. Taca só. Cara, um portão com duas fechaduras esquisitas. Então a gente tem que achar duas chaves esquisitas, óbvio. Toma essa. As árvores. Olha essa árvore. Meu Deus. Eu estou vendo sais a cabeça. Adivamento, não é idiotico. Estou vendo isso? Vá, cámão. Toma Da 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 dum Rock and roll Toma Ele sem acertar a porcaria do bicho de jeito nenhum Morra Tem que matar todos os inimigos para liberar ele Que isso? Que isso? Altas habilidades Habilidades Pronto Que isso? Ele está na pousa do Yantia Krong É você, Bateria Mortrar, já faz tanto tempo Já vou, Krong O que aconteceu com você? As tropas do Enfezaldo nos atacaram de surpresa Elas explodiram o topo da montanha e estão minerando o nosso metal lá Eu tentei proteger o Villaneja, mas fui pego e jogado aqui embaixo Só que eles precisaram de 20 para isso, rapaz Mas o Vila e Krong ainda está com tudo Batera meu garoto Eles aprenderam a esprender os aldeões e seus pais Agora só você pode salvá-los Com você ao nosso lado, Krong Não Sobrinho, não está vendo a cratera ali? Eu caí no chão com muita força Não, meu fim está próximo Chegou a maior hora de acender Outro rala Escute-me, quando eu era jovem Você evitava o caminho do guerreiro metaleiro Mas, seus pais e eu Sempre vimos o seu potencial Matera, traga Preciso que você domine esse potencial Eu sei que você Consegue Descansa e glória Nós vamos salvar o vilarejo Pode apostar Prontinho, vamos nessa Você virou uma preda Você virou uma preda Quando falecem, vira um preda E que que vale? Ok Ok Olha, dá para pegar Salte com A e pressione X que a gente vai no óbito para pegar Não Que bonitinha Isso aqui é bom para quando tem inimigos ao redor Bloqueado de novo Deixa que eu cuido disso Fala Fala tua Fala aí, bom senhor Botaria por gentileza Biosportantes aí Na moralzinha Temos um assunto importante para tratar imediatamente Jesus Ninguém passa desse ponto A menos que você tenha um passe Aí nesse caso, sim Pode continuar Um passe Eu não tenho um pontinho Acho que podemos vasculhar muito aí Vai que alguém deixou cair um Se eu sincero, nós trons da montanha são bem atrapalhados Fala com aquele coelho lá Fala tu Eu vi que vocês estão procurando um passe Acho que tem uma nova caverna por aqui Não tem uma nova caverna por aqui Algum coelhinho encordou em um baú Procurem por uma caverna Amigo, eu já vi Não pude deixar de ouvir o coelhinho que eu ouvi vocês Agora Escuta isso Se eu vier procurar a entrada de uma caverna, pontinho Talvez encontre uma quando vasculhar as páginas Conselho grátis, velho barbaloa E... Desligo Tá bom, gente Tá bom A entrada da caverna Foi aquela página que eu olhei Falei assim Gente, que parece estranha Aí todo mundo ficou tipo Não, não é estranho Aí ele falou assim Assim Aí eu falei Não Aí ele falou assim Assim Aí eu falei Não Aqui, ó Aqui, ó Fala tu Homem dos inimigos Enemigos Ó Jesus Uma vez Havia um jovem, mas jovem Escove Ele ali é o começo do começo Vem, vem de graça Porno O que é isso? Tá maluco? Ó Jesus Deixa eu ver se tem mais um Não tem mais um inimigo? Aqui tem Ai Porno E nós entrou na caverna Querem um passe? Nós temos um Tá no baú vermelho, parça Shhh Pra pegar Mas tá seguro no baú Mas se forem espertos Devem conseguir pegar ele Tá bom, né O seu corninho A mira era antiga E muito sombria Isso aqui, se eu não me engano Foi ouvir um Um vídeo Barba para pontinho Só tô dando um oi Você achou um lugar bem sombrio Essa coisa na sua frente Parece um carrinho Após que ele vai andar pelos trilhos Se for inclinado Aproveita, rapaz Calma e desliga Eles estão dando A resolução dos problemas Antes do problema aparecer Ai Meu Deus Antes do problema aparecer Eles já estão falando a resposta Cara Não faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar e some Devagar Baú trancado Aro a banca vermelha Abre o baú vermelho Tá bom, meu amor Tá bom Já entendi Lógico que passa Acho que eu não tenho que matar ele Vai pra mim Vai pra mim Pula aqui Meu meu Deus O bicho travou E agora Ah, tá aqui É real Achei que fosse pra Botar aquele bicho ali Só que ele travou Olha E agora Vamos lá Vamos lá As vermelha. Vermelho. Vamos ver esse aqui. Meio decepcionante. Meio, bicho. Completamente. Não! Eu não tenho uma beleza hein. Vamos ver se passa. Passa cara. E como é que eu faço? Eu não posso jogar aqui não. Eu não posso. Ah tá. Aperta o que? Um X? Pô gente, eu não faço ideia agora. Tá vendo? Agora eles me pegaram. Porque eu não sei o que é para fazer. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer? Pera. Se eu abrir ali. Se eu deixar aberto ali o negócio para prender. Peraí. Peraí. Peraí 3. Peraí. Peraí. Bom 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 Porra Ele não está funcionando os botões Pronto peguei o passe Então passe Bom trabalho parça Arrasou o pontinho Agora você pode abrir o portão e continuar sabendo com a batera Para cima e avante rapaz Campo desliga Salvou Bom como salvou Deixamos então para a próxima Ok Tchau 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 Tchau